Música Fui criado dentro da pescaria, na época antiga. Eu comecei a pescar no mar com a idade de oito anos. Dentro de uma canoa, não põe barco, dentro de uma canoa. Porque meu pai, ele cheira a água salgada, ele cheira a peixe. E ele gosta disso. Ele faz isso por querer, igual eu faço porque eu gosto. Nasci e me criei dentro dessa água maravilhosa aí. O pessoal chamava eu o terror do baga. Mil quilos de baga, numa troia só. Mas é barco milhinho senão, barco de 10, 12 dias. Tinha robalo, tinha tilapia, todo tipo de peixe tinha. Hoje não tem mais nada. Depois que abriu essa barra pra cá. Não se deixa um atainha entrar, outro peixe entrar. Então fica difícil pra gente que somos pescadores aqui nessa lagoa. Teria que botar fiscalização a hora que o peixe precisa de entrar. O pescador tem benefício aqui na lagoa. Não se tem isso e fica complicado pra gente. Isso aqui é o rio Bacaxá. Então quanto mais você entrar para Bacaxá, ele vai assoreando, a margem vai encurtando. Você tem um esgoto correndo pra dentro da lagoa. Uma coisa tão bonita e tão degradada. O desenvolvimento foi chegando. Os pescadores foram virando sergente de ovo, pedreiro, né? É isso aí. Olha, no momento eu não tenho que pescar porque agora não tem peixe pra pescar. Entendeu? A gente não tem como viver quase mais da pesca. Se aparece até uma faxina a gente vai porque senão nunca se vive. Não tem como. A minha rede é de 200 metros. Eu vou fazer o que com uma rede de 200 metros aqui na beira? Se ele cerca tudo, o peixe não entra. Agora só tem duas, mas às vezes fica aqui. Oito, doze, quatorze treineiras aqui na beira. E a fiscalização? Fiscalização aonde? Aonde fiscalização? Aqui se chama Brejo do Mutum. É uma área de preservação permanente. Formamos uma associação de moradores e entramos várias vezes com queixa para o Ministério Público sobre a invasão desse local. Ele não está bem conservado porque o Estado não tem fiscalização. Nós estamos no bairro de Vilatú, Lagoa de Jacarepiá. Hoje é uma preocupação grande em relação a essas ervas que estão aparecendo. A fiscalização nós percebemos que é muito precária. Nós que tentamos fazer esse tipo de trabalho. Essa aqui seria de repente até a solução. Em vermelho a construção da ciclovia. Onde nós poderíamos fazer uma fiscalização mais abrangente. E ver se conseguimos fazer essa recuperação da nossa Lagoa de Jacarepiá. O que está faltando para melhorar a Lagoa é uma nova dragaz. Pedir informações a pescadores antigos daqui de Jacarepiá que tem pouquíssimo. Eles têm de tirar o centro da ponte e deixar as cabeceiras para o canal ter força. Resgatar mesmo, de verdade, porque a gente não pode deixar... Está do jeito que está isso aí. Ficar querendo achar pado e ninguém fazer nada. Ficar querendo achar pado e ninguém fazer nada. Vamos entrar aqui na cooperativa, né? São 22 cooperados, só que 16 trabalham com eles. Vamos aumentar aí esse mundo para... Talvez até dobrar esse número de umas 40 pessoas. Compramos já peixe do Saquarema inteiro. Quando a gente vai para outro município, comprar porque não tem. A gente compra outro município. Mas o principal objetivo é comprar no município do Saquarema. Seria super importante isso para o pescador, que ele fizesse um lago na casa dele para ter um tanque-rede. Quando está dando na lagoa algum peixe, a gente explora mais a lagoa, né? Porque lá, aqui está preso. Ficou ruim lá, abate aqui. Pensa toda a mudança do tempo, que eles não podem pescar na lagoa ou no mar. Ele vai viver dessa coisa do peixe que está no tanque-rede. Lá do que eles fizeram a possibilidade dele. Não adianta a Petrobras, as empresas, quem for fazer alguma coisa. Mas nós também podemos dar muita parte. Só que eu peço isso, é que Deus proteja muito eles ali dentro da colônia. para todo mundo ajudar eles e para poder ajudar os que precisam. Eu acho que essa parte da gente preservar o pescador é preservar a natureza também. Eu tenho orgulho de ser pescador. Eu tenho orgulho de ser pescador. Eu tenho orgulho de ser pescador. Eu tenho alguma coisa aqui do costly Eu tenho orgulho de ser pescado Eu tenho orgulho de ser pescador, eu tenho que escolher ou eu нужен de ser pescador. Obrigado.